Oi, gente! Eu sou a Bel, Bel Miranda, e eu tô aqui pra fazer a tag Pulip, sugerida pela Malu. Eu adorei a ideia e resolvi participar. Tô morrendo de vergonha, não reparem, mas não participo. Mas a primeira pergunta é... Como você conheceu as Pulips? Eu conheci através do meu namorado a irmã dele, ele colecionava bonecas, e ela na verdade nem mora aqui, ela mora em outro estado, e quando ela veio passar férias aqui, ela trouxe as bonecas dela pra tirar fotos, acho que pra me mostrar também. E quando eu vi, eu fiquei encantada, são bonecas muito lindas, diferentes, e eu fiquei encantada. Foi a maior primeira vista, mas eu achava muito difícil, porque elas não eram brasileiras, era difícil de comprar, então naquele primeiro momento eu gostei muito, fiquei muito apaixonada, mas nunca achei que fosse colecionar. E... Obrigada, Leila, por ter me apresentado as bonecas, hoje eu sou muito feliz, graças a elas, é um hobby que eu amo participar. Mas vamos pra dois, eu tô tentando ser mais rápida. Eu já tentei fazer esse vídeo, às vezes ficou enorme, eu não consegui editar. Qual foi a sua primeira dó? Então, minha primeira dó foi a Beatrice, eu vou pegar ela aqui pra vocês verem. Ela já tava aqui sentadinha esperando, tá aí. Então essa é a Beatrice, minha linda, com lipxarria. E deixa eu botar mais pertinho, né, pra vocês verem os detalhes. Ela é linda, gente. E essa bebê foi que eu fiquei apaixonada, eu... Depois que a Leila voltou pra casa dela, eu comecei a pesquisar, e ela me dando dicas também de onde, né, buscar as Pulips, no Google, no Flick. E aí eu comecei a olhar no Pulip Style, que era o site que ela comprava, que a maioria das meninas conhecia e falava muito bem. E fiquei olhando lá as bonecas, eu sou muito indecisa, então eu olhei várias bonecas até decidir. E eu lembro muito que na época eu fiquei louca por ela, pela Xanria. Não, ela é a Xanria, desculpa, gente. Foi por ela e pela Xanfan. Só que aí eu gostei dela, porque ela é assim, toda meiguinha, delicadinha, rosadinha. Eu gosto muito de valer, então quando eu olhava pra ela, eu vi uma bailarinha fofa, meiga. E acabei trazendo essa menina pra mim. Ela chegou em 2010, em janeiro de 2010, pra deixar a minha vida mais feliz. Vamos lá. Vou deixar ela aqui. Vou deixar ela no cantinho dela, né, pra ter perigo de cair. Vamos pra terceira pergunta. Qual o seu favorito? Então, gente, é uma história muito linda. Pra começar, eu gostaria de dizer que eu amo todas as minhas bonecas, assim, essa história de favorito é sempre complicada. Todas têm um lugarzinho especial no meu coração. Eu trouxe com muito carinho, foi em algum momento da minha vida que eu realmente queria muito ela. E é isso, mas quando eu penso em alguém que se encaixaria nesse papel de favorita, eu penso na Gi. Deixa eu pegar ela aqui. Eu já fico toda mole. Quando eu já fico, quero chorar. Essa é a Gi, a minha linda. Ela é uma polipilete. Deixa eu mostrar de pertinho. Ai, espero que esteja dando certo dessa vez. Não esteja cortando a minha cabeça. Deixa eu mostrar os detalhes. Ela tem um detalhe muito fofo. Na verdade, eu nem sei se as leites originais têm isso. Olha, gente. Ela tem piso. Acho muito fofo. Peraí que não dá pra ver na ação, mas vamos lá. Então, essa menina linda, ela me cativou muito porque... Foi a Leila que me deu no dia do meu aniversário. Então, foi um presente maravilhoso que eu não esperava. A Leila é uma fofa, gente. Vocês têm que conhecer. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu admiro muito. Eu devo esse hobby a ela. Ela que me apresentou. Então, quando a Leila veio pra Fortaleza, eu dei trazendo as bonecas dela. Ela abriu a bolsinha das bonecas, começou a me mostrar. Então, ela me mostrou a Gi. Foi uma das primeiras bonecas que eu vi. E sim, foi amor à primeira vista. Eu fiquei encantada. Na primeira boneca, né? Eu vi as fotos. Na verdade, nessa época, eu não tinha visto as fotos ainda. Eu vi pessoalmente. Ai, gente, eu não lembro, realmente. Se eu já tinha visto um ano. Se eu só vi com ela, pessoalmente. Bom, só sei que essa é a Gi. Eu fiquei encantada quando eu vi ela. Eu achei ela muito meiguinha, parecida comigo. Ela tem o cabelo castanho da cor do meu. Eu gostei muito. E eu fiquei apaixonada. E a Leila me convidou pra ser madrinha dela. E foi muito engraçado que ela... No dia do meu aniversário, ela tava aqui em Fortaleza. E ela trouxe a Gi dentro da caixa. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, que legal. A Gi tá no meu aniversário. Que boa. Ela vai comemorar comigo. E, na verdade, ela tava me dando a Gi. E eu não... Eu não posso aceitar. A boneca é sua. Mas ela foi um amor. Ela me deu a boneca. E realmente foi um sonho realizado. Porque essa boneca foi a primeira... Eu posso dizer que foi a minha primeira doll. Porque foi a primeira doll que eu vi. E que eu apaixonei. E hoje ela tá comigo. Obrigada, Leila. De novo. Mas vou guardar pra tentar a quarta pergunta, né? Aqui. Minhas unidas. Mas eu gosto de dizer que eu amo todas as minhas bonecas. Eu vou deixar só mostrar mais uma aqui. Porque essa é a Liza. É a minha doll preferida. Eu tinha que mostrar. Ela ia ficar com muito silva. Eu sempre falo que ela é a minha preferida. Então, como a Tagana de Pulipi, né? Eu não sabia se dá certo falar da doll. Mas foi a minha primeira doll. E eu amo ela também. Eu tinha que mostrar também. E todas as minhas... Deixa eu rapidinho. Quarto. Como você escolhe seus nomes e personalidades? Então... Na verdade, assim, eu espero muito ver a boneca. Eu sou muito apegada a ver o gostinho dela. A sentir, né? O que ela me transmite. Se ela é uma doll que é mais medinha, mais menininha. Ou se ela é uma doll mais adulta. Que você é mais rebelde. Então, não tem jeito. Às vezes eu até tenho que pensar personalidades pra elas. Antes de chegar. Mas depois que ela chega. Ela acaba me dizendo que ela vai ser. E assim, na minha família de doll. Eu tenho um pouquinho de tudo. Eu tenho... Tem as minhas rosemeadas. Que eu já tenho personalidade. Na verdade, eu não tenho o querer. Elas são as rosemeadas. O Edward. É o Edward, viu? E as minhas outras dollzinhas. Que tem vários estilos, né? Tem as mais... Poquerinhas. Sem a minha... Japonesinha que a tomou. Então, cada um acaba tendo um jeitinho diferente. Apesar de que eu não... Eu não tenho toda a criatividade que o pessoal tem de fazer histórias. E de... Que eu acho lindas. Eu sou muito fã das historinhas, né? Do... Que as pessoas criam. Eu acho muito legal. O mundo ara. É, né? Eu sou fã do... Do giro do... Da... O sangue todo dele. Que eu esqueci o nome. A mimei. Que eu esqueci. Eu tava com... Nervosa. A gente tô nervosa. Não tem um rap. Bem, já é a quarta tentativa. Eu já tô até sem jeito de... Do que falo. Tem a Mússi também. Que apesar de não ser com público, que é blácio. Mas é muito legal as historinhas que ela cria. Tem a Suzana. Que eu acho que o clique dela é Nina Lieb. Que é muito boa. As historinhas dela são muito divertidas. Eu sempre rio muito. Me divirto muito. E ela é um amor de pessoa. Mas é isso. Eu tô falando de galera. E eu tô pulando as perguntas. É... Cinco. Onde você compra as suas doces? É... Principalmente no Pulo e Pistali. Né? Assim, como... O meu namorado tem... Meu noivo. Eu esqueci. Meu noivo tem cartão internacional. Então fica mais fácil. É uma loja muito confiável. Também tem a Estigo Toys. Que é uma loja brasileira. Então é muito bom. Porque se você tá com muita... Vontade, né? A boneca tá muito ansiosa. Ela chega muito rápido. É uma loja muito competente. E... Dependendo do dólar. Vale muito a pena você comprar com ela. Porque quando você junta com a taxa. É... Vale. Eu gosto muito. Já comprei algumas bonecas lá. E gosto bastante. Também tem o Ebay. Né? Que... O bom do Ebay é que você consegue achar bonecas mais raras. Né? Às vezes... Por exemplo, o meu Edward eu comprei lá. Não tinha no Pistali. Não tinha na Estigo Toys. Então... Lá foi a forma que eu encontrei de achar. Esses bonecos são mais difíceis. Lá tem tudo. Agora é sempre mais complicado. Demora muito a chegar. Mas graças a Deus o Edward chegou direitinho. Deu tudo certo. E as coisinhas também. Sapatinhas. Essas coisas acabam comprando muito o Ebay. E as... As meninas do Brasil, né? Que desapegam das suas bonecas. Às vezes por... Por algum motivo não vão mais colecionar. Ou realmente não se adaptaram a boneca. Então quando eu vejo a fotinha delas. Eu gosto. Se eu me apego. Inclusive acho que metade da minha coleção é de bonecas adotadas. Eu gosto muito de adotar. Quando eu vejo a fotinha delas lá. Eu fico louca. Eu fico as semanas pensando. Eu não posso ter mais uma. Se eu gostei. Se eu me apercei pelo gostinho dela. Eu acabo comprando. Não tem jeito. Tem um jeitinho que consigo. Deixa eu ir pra... Sexta pergunta. Onde você compra acessórios em geral? Ou com as sapatos? Então. Ebay. Eu compro bastante no Ebay. Principalmente sapatinhos. É o que eu acho. Pra ter sapatinhos diferentes, né? Lá tem muita coisa. E muito em desapego também. Como eu tenho uma sogra. Na Salete de Nis. Que é maravilhosa. Beija, Salete. Eu vou conversar ela a fazer essa tag. Ela tá morrendo de vergonha. Mas eu quero conversar. Ela faz vestidinhos maravilhosos. Então todos os meus vestidinhos. Quase todos são dela. Então vestidinhos eu acabo não comprando muito. De outras pessoas. Mas as minhas duas são personalidades diferentes. Umas são roqueiras. Outras, né? Então eu gosto muito de sainha. De blusinha. De... Coisinhas que... Que é legal achar nos desapegos, né? As pessoas... Eu pego pecinhas individuais mesmo. Eu vou pegando uma coisa mais roqueirinha. De alguém. De outro. Então... As meninas são muito fofas. Elas sempre... É... Tem paciência. A gente tá lá escolhendo. E... E dizendo frete, né? E... É legal também que você faz muitas amigas e amigas, né? Com esses momentos de desapegos. Essas pessoas sempre muito fofas. Isso é que me deixa encantada no hobby. É como... Tem pessoas legais, assim. Que... Que você acaba conhecendo, né? Que também é a grande graça do hobby. É você conhecer pessoas que gostam da mesma coisa que você. Mas deixa eu ir pra sete. Tá acabando. Acho que eu... Vou bater meu recorde. Tô conseguindo falar mais. Sete. Como está a sua utilista atualmente? É... Pois é. Eu gosto muito de dose. Eu acho que... Que é um mundo lindo. Você começa a ver fotos. E você começa a gostar cada vez de mais dose. Mais modelos. É... Eu acho que... Se a gente... Tivesse um pouquinho mais de dinheiro. Eu compraria muito mais. Infelizmente a gente tem que dosar um pouco as compras, né? E... Atualmente tem três doses que eu queria muito. Eu queria muito completar a minha família Grover, né? Que eu tenho uma... Eu tenho Púlipis, Dallas, tenho Thai, B.U. E não tenho o Iso. Então eu tenho muita vontade de ter o Iso pra completar a família. Eu acho que vai ficar lindo, assim. Todos os tipos da família Grover. Quer dizer... Tem os outros menorzinhos, mas... Eu não tenho tanto interesse. Mas... Mas o mesmo padrão mesmo. Nessa mesma cabeça aí. Estilo. Que é o Iso Lee. Faz tempo que eu quero ele. É um príncipezinho lindo. Eu beijo pra... Eu beijo ele. Eu só lembro do... Pequeno príncipe. Então... Eu... Tô sonhando com ele. Quem sabe consiga ainda. Eu prometi que não ia comprar dose. Mas esse ano. Por conta do casamento. Que é ano que vem. Vai ser lá, né? Vai que dá certo. Acontece. Depois, não depois do casamento. Eu posso conseguir ele depois. Tem a Polipi Frog. Né? Que... Eu amo sapos, gente. Eu sei que é estranho. Muita gente acha no jeito. Mas eu adoro. É uma das minhas coleções. Minha cama é cheia deles. É o meu quarto. Qualquer dia. Sei lá. Se tiver alguma tag sobre outras coleções. Eu posso mostrar pra vocês. Todas as minhas sapinhas. Sapinhas de peluça são muito fofos. Eu gosto muito. E... Fora a Polipi Frog. Tem a Polipi Kira. Que é das Rosemar. Mendes, né? Eu tenho a coleção delas. E... Só faltava a Kira pra mim. Infelizmente, a Kira da geração que eu tenho. Que é a primeira geração de Rosemar. É muito cara. Então... É um sonho quase impossível, né? Essa... Essa boneca na minha coleção. Mas aí, né? Como... Eu tenho muita sorte, gente. Lançaram, né? Uma nova coleção de Rosemar. E aí eu consegui minha Kira. Vai ser... Não vai ser da mesma coleção. Mas o importante é que ela vai estar aqui. Às oito vão estar aqui bonitinhas. A minha paixoneira. Estou muito feliz. Foi o presente do meu noivo. E agora essa ansiedade, né? Pra chegar. Porque eu comprei de pré-ordem. Mas quem sabe, né? Não seja a oportunidade ainda de eu ter a Kira original, né? A Kira da primeira... Da primeira geração. Primeiro lançamento. Quem sabe? Ela está ainda na minha hot list. Mas não sei. Deixa eu ir pra próxima pergunta. Oito. Dê uma dica de como fotografá-las. Então. Eu não sou fotógrafa. Na verdade, eu apanho muito pra tirar fotos. Né? Mas o bom é que o hobby proporciona você se interessar e começar a pesquisar coisas, né? Dicas legais. E eu acho que a primeira dica, assim, que eu uso muito é você ter uma ideia do que você quer fazer. Assim, eu sempre sou muito envolvida por alguma historinha pra tirar foto. Por exemplo, sei. Tem uma árvore aqui embaixo. Eu tô aqui. Dá pra ver minha janela aqui atrás. E é do... Colocando o minho. E que ela já é a cara da tomboa. E assim, eu tirei fotos dela lá e eu já imaginava um lugar japonês, bem bonito, com folhas, com galhos de árvores. Então, eu sempre tendo meio que pensar numa história e que boneca encaixa nessa história. Ou seja, minhas fotos sempre tem uma historinha. Tem um porquê. Ah, tem... Ela tá na piscina ou ela tá dormindo, né? Às vezes, por um roupinho que eu compro. Ah, legal. Vou comprar essa roupinha porque eu quero tirar uma foto assim. Então, eu sempre acabo tendo um pouco uma breve historinha do que é a foto, né? Eu acho que outra dica é tentar deixar a boneca mais articulada, assim. Colocar poses diferentes, né? É difícil. Às vezes você tá meio sem ideia, mas... É... Buscar poses diferentes quando você vai tirar a foto. Você não tirar sempre com a mesma pose, né? Virar o olhinho dela pro lado, pro outro. Colocar a mãozinha em alguma posição. Né? Tentar mesmo... Quem sabe pensar como elas, né? Porque ela poderia estar fazendo naquela foto. Eu acho que a foto sai mais real, mais viva. Eu acho linda as fotos que deixam a dor quase vivas, né? E é isso. Eu vou dar muitas dicas, não que eu não sou fotógrafa. É muito as dicas que eu uso nas minhas fotos e todas as outras são muito dicas das meninas. Agradeço muito as meninas que ajudam, não dicas. Tem paciência de explicar pra gente que não entende nada de fotografia. Aêêêêê! Estou chegando na última pergunta. Que é... É muito difícil porque tem muita gente que eu admiro. É... Deixa a minha vida mais alegre. Porque quando eu entro no Flick, atualmente no Face também, né? O Flick, às vezes, tá com um layout que não agradou muita gente, inclusive a mim. Mas eu ainda entro porque realmente é diferente. Quando você tá no Flick, você vê... As várias fotos, se foi uma sessão de fotos. Então é muito mais completo, né? Você vê a família da pessoa que você entra na galeria. É um divertimento pra mim entrar nas galerias e conhecer as histórias de cada dó. Ou seja... Seja uma história mais complexa, né? Como alguns fazem. Ou mais simples mesmo. Mas é muito interessante acompanhando a família da pessoa, na sua foto em si. Né? E tem uma bonequeira que eu admiro muito. Que é a Suciara. É... As fotos dela são lindas, as bonecas. Né? E ela é muito simpática. Interessante também do Roby Aissa. Como você... Né? Uma pessoa de outro estado. Que talvez eu nunca tivesse a oportunidade de conhecer. Através do Roby eu conheço. Ela é uma fofa. Ela comenta na minha galeria também, às vezes. E é legal, né? Eu acho que toda mãe de boneca gosta também da gentileza com as suas bonecas. E eu sou muito fã dela. Eu acho as fotos lindas é uma inspiração pra mim. E as fotos dela e as bonecas. A segunda é... Gente, ela é uma artista, assim. As fotos dela são divinas, divinas. Que é a Débora. O flick dela é Débier. As fotos delas são encantadoras. É impressionante. A criatividade. E como... Como são perfeitas, assim. Pra mim são pinturas as fotos dela. E eu me inspiro muito. Quer dizer, eu não consigo fazer nada. É muito difícil fazer as fotos com o vai. Eu quero que... Mas... É muito lindo ver como ela desenvolve a foto de uma forma tão artística. É fotos profissionais mesmo. Parabéns, Débora. Eu sou muito fã dessa galeria. Eu já falei isso. No seu flick. E tem outras pessoas que eu admiro demais, assim. Tanto pela esforça, mas pela criatividade também das historinhas. Acho que já falei dela, a Suzana. Né? Que tem vários, doze. E as histórias são muito engraçadas. Os bonecos dela gostam. Divino muito. E ela é um amor de pessoa também. É muito legal. Eu sinto muita vontade de conhecer todos pessoalmente. Né? A Mayra, assim. É um amor também. As dolls delas são lindas. As roupinhas que ela faz também. Muito legal. Como as pessoas desenvolvem, né? Habilidades também. Tudo por conta do Robin. Né? E... Tem muitas outras. Tem a Gabri em mim. A Gabriela Dias. Eu acho que... Assim, ela... As fotos dela foi... Que me... Me deixou encantada pelas dolls. Eu tinha uma certa resistência no começo. Achava... Achava um pouco estranho. Aquele biquinho. Aquela carinha desangada. Mas as fotos dela... Eu acho que deixou qualquer pessoa encantada por dolls. Né? Então admiro muito a galeria dela também. Tem muita gente. Eu não vou falar. Só vou passar o dia inteiro falando aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha técnica. Eu gosto de dizer que é um prazer estar no Robin. É um prazer poder interagir com vocês. E... Aprender. Né? Com todos. E... Estou muito feliz de estar participando. Espero continuar no Robin durante muito tempo. É uma coisa que eu amo muito. Né? Todo mundo que me conhece já sabe. Não consigo escolher... Esconder. Escolhi. Esconder. O quanto eu amo bonecos. O quanto eu amo esse Robin. E é isso, gente. Beijos. Obrigada por assistir. Espero que não tenha demorado. Que tenha dado certo. E eu vou só terminar... Trazer minhas meninas pra cá. Terminar com o Mara junto. Tchau, gente. Foi muito bom. Vamos ali. Eu já sou da pontaria.